Se prepare que hoje a viagem é sem escalas para a Itália. O prato feito de hoje é um rigatone amatritiana, que no bom português nada mais é do que um macarrão no molho de tomate com toque especial de papada de porco. É, eu sei, a gente come com os olhos mesmo. Já anota aí os ingredientes. Molho de tomate, papada de porco já curada e frita, alho e cebola bem amassadinhos, caldo de legumes, a massa de macarrão, estratiatela, que é uma espécie de requeijão feito com leite de búfala e a manteiga. E quem vai ensinar a gente a fazer esse prato que vai teletransportar a gente direto para terras italianas é o subchefe Raoni Tavares. Raoni, você já visitou a Itália, tem um pezinho na Itália ou não? Só tem talento mesmo para fazer a culinária italiana. É, não, ir para a Itália eu nunca fui não, mas sempre trabalhei com cozinha internacional, né, contemporânea. Então assim, sempre peguei um pouco da base da gastronomia, que é uma delas, é a italiana, né. Então sempre consegui trabalhar com isso aqui em Goiânia, então é isso. Qual é o primeiro passo então para a gente começar o nosso prato? Vamos começar a fazer já, mão na massa. Então, o primeiro passo a gente deixa a nossa papada já fritinha, já no ponto para fazer o prato. Logo em seguida a gente vai refogar uma cebola e um alho, entrar com um pouquinho de caldo de legumes e logo em sequência na papadinha aqui de porco curado que a gente faz aqui na casa e depois agregar o molho pomodoro e na seguida colocar o rigatone. Esse caldo de legumes aqui, Raoni, a gente pode fazer como? Como que vocês chegam até ele? Vocês coziam todos os legumes, retiram a água ou a pessoa que está aqui com mais pressa pode utilizar esse caldo de legumes industrializado mesmo? É, ele pode também, você pode usar esses caldos de legumes industrializados, mas é bem simples, caldo de legumes não tem segredo, é só você usar salsão, cenoura e cebola, que é a base do que a gente fala que é o mirepoá, e aí você deixa ela em 30 minutos, 40 minutinhos, você já tem um caldo de legumes que você pode reservar, depois secou, você reserve, você pode congelar, usar aos poucos no seu dia a dia, então você pode fazer um panelão, faz dois litros de caldo de legumes e guarda na geladeira. E agora então, depois você colocou o caldo de legumes aí, o que é que faz agora? Aí a gente coloca, já entra com a papada aqui, deixa eu só dar esse caldo, dar uma secajinha. Raoni, aqui a gente está usando a papada de porco, mas se a pessoa não conseguir, tiver dificuldade de achar, o que ela pode substituir? Qual ingrediente pode substituir a papada? Então, ela pode usar a barriga de porco, normal, ou se não, um bacon mesmo, pega um bacon, faz ele em cubinho, frita ele e dá também, dá certo. No caso dessa aqui, da papada de porco, você fez um todo um processo nela antes, né? Ela não veio do açougue diretamente e fritou, você faz um processo de cura disso? A gente faz um processo de cura, que é com sal, açúcar e pimenta do reino, né? E aí a gente deixa na geladeira por dois dias e depois que ela está curada, a gente corta ela e frita, e amazena ela frita, já que aí ela conserva muito mais. Depois que o caldo de legumes seca, entra o molho de tomate e aí é só deixar levantar fervura. Esse é o ponto ideal já para colocar a massa? Isso, isso. Quando o molho está nessa consistência mais pastinha, né? Aí a gente entra com a massa agora e, na sequência, a manteiga para finalizar. Vamos lá, então. Agora a gente já está caminhando para a finalização do prato com a manteiga de leite. Por que vocês colocam a manteiga para dar mais um sabor? O que ela agrega agora no prato? Então, a manteiga entra no final para dar mais consistência, uma cremosidade, agregar um sabor de gordura gostosa, que é a manteiga, e dá brilho também. Acaba que dá brilho no final. Então, você sempre usa manteiga gelada ou, no máximo, em ponto de pomada para finalizar. Risoto, massa... Então, assim, é um segredo, assim, para molho de tomate a gente não usa em casa, e geralmente a gente não usa manteiga, mas manteiga para molho de tomate faz toda a diferença. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. E aí, mexe, mexe, mexe bastante. Eu só não recomendo roupa branca nessa mexeção aí. E aí, dá para finalizar com a stracciatella e um azeite verde. Um prato clássico italiano em terras goianas. Bom, e chegou a parte mais importante para o repórter, que é o quê? Experimentar, né? E aí, aqui, ele já finalizou com essa espécie de requeijão de búfalo, né? Que você pode encontrar aí nos emporos também. Colocou um azeite verde também, para dar um capricho, um sabor a mais. Sim, sim. Esse azeite a gente faz aqui na casa também. Então, é um azeite verde bem simples, é composto de salsa e couve. E aí, dá um acabamento legal, né? Dá uma cor e sabor também para finalização, né? Para o prato. Mas o pessoal de casa pode colocar um azeite comum mesmo. Sim, um azeite comum, um azeite bom, vai completar legal aí. Vamos lá então, para ver se a gente vai teletransportar para terras italianas. Vamos experimentar. Essa papada de porco, que o subchefe disse para a gente que pode ser substituída, eu nunca tinha comido, nunca tinha provado. E se assemelha bastante ao bacon, né? Sim, sim. A semelha é parecida, assim. O corte é parecido com a da barriga, lembra? Mas é outro corte do porco que a gente não usa muito. Não é muito comum, mas tem qualidade como se fosse numa barriga de porco, entendeu? E é outro processo também, esse processo de cura que eles fazem, como a gente falou aí antes na reportagem, e dá um sabor muito especial, um sabor bem diferente, parece o bacon, mas é uma coisa assim, bem diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Bem gostoso mesmo. Vale a pena o pessoal de casa tentar fazer desse jeito? É simples, é. Vale a pena demais, porque você compra a papada, você cura ela, não tem segredo. É com sal, pimenta e açúcar, e aí você deixa ela há dois dias na geladeira, e aí depois é só processar ela do jeito que você quiser, não tem segredo. Você vai ter uma receita clássica italiana, feita por você aí de casa, imagina, dá pra receber os amigos e fingir que já foi pra terras italianas, não é não? Dá pra fingir, dá pra brincar. Agora então, vou continuar comendo aqui meu prato, porque tá muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho